É uma oportunidade, é uma honra estar aqui Obrigado Vocês também, gente, obrigado pela presença Vamos começar de quê? Vamos no rap do Salgueiro? Só pra começar pelo começo? Vamos lá então, né? Vamos começar já jogando lá pro alto, né? Eu sou pobre, pobre, pobre Pobre de marré Mas sou rico, rico, rico Rico de mulher Eu sou pobre, pobre, pobre De marré, desci Eu sou MC Claudinho Sou bochecho, estou aqui Ressuscita, sou Gonçalo Liberta, DJ Vai! Oh, olê, olá Salgueiro, vem compira E a força vai chegar em ele Eu quero ver A bala Sacudir a massa Arrepiar Agitar o mundo Vamos navegar O Salgueiro, força e pira Ninguém pode parar A curtição do funk Cada vez melhor A massa se reúne Em um motivo só Dançará, 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 bundinha, não se esqueça Salgueiro, força e pira Aplauda essa emoção De corpo e alma Na palma da mão Levando as galeras a lutarem com firmeza Pela paz nos bares e curtir é uma beleza As mulheres lindas que tem no Brasil Fonte de riqueza Quem provou já viu Que não existe nada igualável no país Nem ouro e nem a prata faz o homem mais feliz Olê, olá Salgueiro vem com pira E a força vai chegar Eu quero ver A bala Sacudir a massa Arrepiar Agitar o mundo Vamos navegar O Salgueiro, força e pira Ninguém pode parar Mas o Salgueiro, força e pira Ninguém pode parar O Salgueiro, força e pira Ninguém pode parar Essa foi a primeira da dupla Em 1995 Que foi a música que colocou a gente aí no meio do jogo Digamos assim Queria que você contasse desse momento em 1995 Pra gente vai mais